E a velocidade média da reação, ela é a variação da quantidade sumida do reagente em função do quê? Da variação do tempo, isso em módulo. Sabe por quê, pessoal? Não existe velocidade negativa. Se eu andar 10 km pra frente, eu tô andando a 10 km por hora. Se eu andar pra trás, 10 km por hora. Então, a velocidade média da reação vai ser dada pela variação da quantidade sobre o tempo. Como eu vejo a velocidade em que a pessoa come, por exemplo, sei lá, um Big Mac? Ah, um Big Mac tem 500 gramas e tem mil calorias alimentares, beleza? Você pode medir a velocidade do Big Mac, por exemplo, em gramas por minuto. Digamos, vamos pegar um exemplo, vamos pegar um aluno nosso aí, vamos pegar a Candy Suzuki, da turma 34, né? Candy come um Big Mac em 10 minutos. Então, ele come 500 gramas em 10 minutos. Quer dizer, olha só, variação da quantidade, 500 gramas menos zero. Sob o tempo, 10. O Candy come 50 gramas de Big Mac por minuto. Mas nós podemos falar dessa velocidade ainda, pessoal, sabe como? Em termos de calorias, né? O Candy, se ele comeu mil calorias em 10 minutos, a gente pode expressar que o Candy comeu 100 calorias alimentares por minuto. Ou seja, gente, a unidade, né? Que é o que você vê aqui, ó. A unidade do assunto, ela pode estar em massa. E a massa pode estar em grama, quilograma, pode estar em mol, volume, litro, mililitro, concentração. Depende do que o exercício fala. Deu pra tu entender? Tipo, queima de calorias por corrida. Você não vai falar em queima de calorias por ano, né? Vale a pena você ver por dia quanto você está queimando. E a reação, então, vai depender muito disso, tá, pessoal? Então, olha só. A decomposição do peróxido de hidrogênio, produzindo água e gás oxigênio, ela ocorre com uma certa rapidez, tudo bem? Qual é essa rapidez? Repara, gente, que num tempo zero, a gente colocou experimentalmente 0,8 mols de H2O2, de peróxido de hidrogênio. No tempo zero, gente, a reação não tem produto ainda, lembra? Ela começa com reagente, aí o reagente aos poucos vai sendo consumido e transformando em produto. Quanto que eu tenho de água no produto aqui, ó? Zero. Aqui também eu tenho zero, tá percebendo, gente? Só que passados 10 minutos, olha que barato, gente, você, a concentração de H2O2, peróxido de hidrogênio, que é o de 0,8 para 0,5, cara. Ou seja, foram gastos 0,3. E repara só, gente, foram formados 0,3 de água e 0,15 de O2. O que eu espero que você repare e presta muita atenção no Mazeizinho agora? Que esse gasto, essa formação, são proporcionais ao número de mols. Ou seja, gente, a quantidade estequiométrica. Então, olha só, repara só, que a proporção da água é 2 para 2 para 1. Repara, ó, aqui, gastou 0,3 da água aqui, da água do H2O2, aqui, formou 0,3, ó, gastou 0,3, formou 0,3. Sabe por quê, gente? Porque a proporção é 2 para 2. Já o oxigênio vai ser formado à metade, porque a proporção aqui é 2, deixa eu escrever aqui, ó, é 2, gente, para quanto? 2 para 1. Deu para tu entender? Conclusão, aqui você forma 2 desse para 1 desse. Se formou 0,3 desse, forma 0,15, a metade de 0,3, tá ligado? Então, isso vai acontecendo em vários momentos. Você percebendo que H2O2 começa com 0,8 mols e termina, gente, com 0,2 mols. Conclusão da história, você pode, então, calcular a velocidade média, a gente, da reação em função do H2O2, por exemplo. Vamos escolher um intervalo de tempo, gente, ó. Vamos escolher no intervalo de 0,8, do tempo 0 até 30 minutos, qual foi a velocidade de decomposição do H2O2? Repara, reagente é consumido. Lembra disso que a gente fala em sala o tempo todo, brother? Então, olha só, galera. Você tinha 0,8 no início, terminou com 0,2. Olha que barato. Mas aí, então, pode calcular para você o quê? Pode calcular a velocidade média. Olha só, gente, que barato. A velocidade média de consumo do H2O2, que vai ser assim, gente, ó. Vai ser concentração final, que é quanto, gente, ó? Em módulo, tá, pessoal, ó, 0,2, e tá, 0,2, menos, não ri não, se você está rindo de mim em casa, eu vou ficar com raiva de você que eu estou me virando aqui, tá? Menos, quanto tinha no início, gente, ó, 0,8. Então, você tem, ó, 0,8 mols, tá ligado? Bem, e no final, gente, qual era o tempo final? O tempo final foi de 30 minutos, ó, 30 minutos, menos o tempo inicial, que era 0. Ou seja, pessoal, olha que barato. Você, então, 0,2 menos 0,8 vai dar menos 0,7, vai dar menos 0,6, como em módulo, 0,6, tá ligado? Sobre o tempo, que vai dar 30 menos 0, gente, que vai dar 30. Conclusão, se fosse 6 sobre 30, daria só um minuto aí, tá? Peraí, que eu vou te falar já, já, isso, ó, eu quero ganhar tempo na conta, porque eu já não sei conta, ó. Então, deixa eu pegar meu telefone, gente, ó, então vai dar assim, ó, 0,6 dividido por 30, que vai dar 0,2. Gente, cuidado com a unidade, tá, ó, vai dar 0,2. Olha bem, mol, olha que barato isso, pessoal, mol por litro por minuto, tá? Então, aqui, ó, mol, oi, mol, mol é assim, por litro vezes minuto. E essa, gente, é a velocidade de decomposição do H2O2, tá? Agora, olha que barato, turma. Eu posso calcular também, pra você, sabe o quê? A velocidade de formação da água, ó, repara que ela começa com 0 e termina com 0,6. Então, vamos lá tentar brincar com isso um pouquinho, gente, ó. Então, a velocidade de formação da água, gente, vai ser assim, pessoal, ó. Quanto é a concentração final da água, tá ligado aqui, ó? Ó, água, 0,6 menos o início, que era quanto? 0. Então, você vai botar assim, ó, em módulo, ó, 0,6 menos 0. Sobre quanto, minha turma? Sobre o início, que era quanto, cara? Sobre o tempo, né, que era quanto? 30 menos 0 também. Conclusão, gente, ó, isso também vai dar 0,6 dividido por 30. Ou seja, gente, repara que a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio, não é? Em mol por litro por minuto, é igual à velocidade de formação da água, tá ligado? Viu como é que isso é maneiro, galera? Agora, olha que barato, a gente vai calcular a velocidade de formação do oxigênio. Que você já está imaginando o quê? Que vai ser a metade. Se aqui deu 0,2, gente, a outra deve dar 0,1. Vamos ver se isso é verdade, pessoal, ó. Então, mas aí, se inscreve aqui, ó, velocidade. Esse V ficou com o nariz Pinocchio, percebeu? Velocidade de formação do O2, pessoal. Que vai ser o seguinte, em módulo, vai ser, olha só, a variação em módulo da quantidade de oxigênio. Que é quanto, gente? 0,3. 0,3 menos 0, tá ligado? Final menos inicial. Olha que barato, ó. Então vai ficar assim, gente, ó. 0,3. Opa, peraí. 0,3 menos o zero inicial sobre a variação do tempo, que era quanto, gente, ó. 0,30 menos 0. Isso aqui também vai dar quanto, gente, ó. 0,3 sobre 0,3, né? Vai dar 0,3 sobre 0,3. Isso aqui, gente, vai dar sabe quanto? 0,1 mol por litro por minuto. Olha que barato isso, gente. Que coisa interessante. Você quer ver? Cara, então a velocidade era proporcional àquilo que vinha lá de cima na proporção molar, tá ligado? Agora, fique esperto. Uma coisa é você calcular a velocidade em função cada reagente. E outra coisa é você calcular a velocidade da reação. A velocidade da reação, gente, é diferente. A velocidade da reação, deixa eu botar aqui, ó, V da reação, ela vai ser assim, ó. Para H2O, ela vai ser a velocidade do H2O2, tá ligado? Que é o peróxido de hidrogênio, sobre o coeficiente dele, que é quanto, gente? 2. Olha que barato, ó. Já a velocidade da reação vai ser, se eu quiser calcular em função da água, vai ser a velocidade da água, só um minutinho, a velocidade da água, tá? Dividida pelo coeficiente dela, que é quanto também mais, aí? 2. Ó, que barato, tá vendo? Olha bem. Dividido por 2. Ainda tô me assentando com a minha mesa digitadora, tá, gente? Ó, tu tá percebendo nitidamente aí, né? Que é 2. Esse 2 ficou escroto, mas é esse 2, tá? Conclusão, gente. E a velocidade da reação em função do O2, ela vai ser o quê, Mazei? Ela vai ser a velocidade média da reação, da reação em função do O2, vai ser, gente, a concentração, a velocidade do O2 sobre o coeficiente dele, que é 1. Aqui é 1,2. Deixa eu melhorar esse 2 aqui. Tá vendo? Se você olhar, olha só, então a velocidade média da reação, ela vai ser, para o H2O2, vai ser a velocidade média do H2O2, que era 0,2. Repara só, gente, ó. Dividido pelo coeficiente dela, que era quanto? 2. Já a velocidade média da reação, vai ser, em relação à água, vai ser a velocidade da água, 0,2. Olha bem. Dividido, gente, pelo coeficiente dela, que é 2. Se você fosse calcular em função do oxigênio, seria 0,1 dividido por 0,1. E repara, gente, que a velocidade média da reação é diferente da velocidade média de cada reagente. A velocidade média da reação tem que ser uma só. E se você olhar agora, ela vai ser uma só para todos os caras. Ela vai ser igual a quanto? 0,1 mol por litro por minuto. Sacou? Então, não é assim. Você tem que ficar esperto com relação a isso. Não é a mesma coisa. A velocidade da reação, em função de cada reagente ou produto, é diferente da velocidade da reação. Ou melhor, a velocidade de consumo do H2O2, a velocidade de formação do H2O e de formação do O2, são coisas diferentes em relação à velocidade da reação. Tá ligado? Para você achar a velocidade da reação, você tem que dividir a velocidade de cada um componente individual pelo coeficiente dele na reação. Tá ligado? Aí você vai perguntar assim, Ué, mas ei, então é mole, eu vou sempre fazer porque tiver coeficiente 1. Beleza, você está certo. O que tiver coeficiente 1, vai ser a cabal, que vai ser o que determina a velocidade da reação. Que daqui a pouco a gente vai discutir isso contigo num outro momento. Tá bom? Então...